Eu sou assim Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor, mas nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer eu te amo, te amo Baby, eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer eu te amo, te amo Palavra vem menos sem olhar O coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer eu te amo, te amo Baby, eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer eu te amo, te amo Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Obrigado.